É... vou continuar lendo aqui, é... Leandro... Lina, vai começar... Ixi... Ixi... Ixi, o que aí? Leandro... Lina, vai começar a fazer live NPC, kkkkk Obrigado pela rosa! Obrigado pela rosa! Virei o Poldo, né? Faz ideia! Pior que ele ia ser bom nessa merda aí, né mano? Dá pra fazer ASMR com as minhas vozes, tranquilo Mano... Mano... Ele é dublador, mano, ele ia fazer várias vozes, mano Tinha a versão brasileira, é Bert Richer, tá ligado? Uma voz grossa Te manda um milho, você faz o que um milho? Te manda um... uma galáxia Caralho! Vai, rolando! Manda o Zeus! Pô, Zeus? Tem isso no TikTok? Um leão, um leão... Não, o Zeus é o mais caro Tá... Uma rosa branca Não tem como Obrigado pela rosa! Obrigado pela rosa também Obrigado pela rosa branca Obrigado pela rosa... branca Não, mas tem o Zeus, mano O Zeus não é um dos mais caros lá? É... É por isso que eu não sei qual é Tá explicado Mas você já fez já? Não... Eu não... não... Você tá doido? É o que eu falei, eu não sabia nem o que era isso aí Então, mano, mas se você abrir na zoeira Juro por Deus Se você for na zoeira Você vai ver o que vai acontecer, viado Fazendo feed flow Obrigado pela rosa É capaz de fazer uns 10 mil reais numa live só, mano Juro por Deus É assim que a favelinha vence, Nicola Fazendo live NPC É assim mesmo Oi... O bagulho vai acabar com... Não, mas faz na zoeira Faz uma Vai acabar com o emprego do mundo, mano Quem é que vai querer trabalhar, viado? Não, mas aí... Você ficou sabendo que o bagulho tá berrando? Tipo... Os cara tá querendo bloquear esse tipo de conteúdo? Já tá sendo restrito já Já foi bloqueado Ô, mano, tinha um mano... Ó, o motoboy tava... Aí tava obrigado pela rosa É o motoboy Aí eu... O mano na... O mano na... O mano na... O mano na pizzaria não tava fazendo pizza E tava pedindo rosa Vai acabar com o mundo o bagulho, viado Vai chegar uma hora que ninguém... Tá ligado? Não vai querer fazer podcast, né? Vai... Você não vai querer apresentar a aldeia Você vai levantar da sua casa E vai ficar lá Obrigado pela rosa Filho... Brigado pela rosa Filho... Já era, viado Vai ganhar mais dinheiro que a aldeia toda, viado O mais da hora que tipo Quando eles mandam a 3 em seguida Ele fala tipo assim... Obrigado... Obrigado pela rosa Mano, os malucos fazem até o bagulho repetitivo Já era... É muito ruim Mas é muito bom O CDR ali, ó O CDR, mano Vai querer operar o áudio, mano Verdade O CDR faz várias vezes também, mano Se chama o monstro Não vai, mano O bagulho vai acabar com o emprego do mundo Ele tá lá operando o áudio... Ele tá lá operando o áudio... Obrigado pela rosa Os cara tá cascando... Os cara tá cascando... Foda... Vou continuar lendo...